Gente, olha que novidade fantástica! A Qualax a gente já apresentou para você aqui na TV Max e agora a Qualax está com uma novidade muito bacana, né Gi? Que é um stand aqui no shopping, né? É, direto da fábrica. Agora você pode vir conhecer os nossos produtos aqui no shopping, bem mais fácil, né? Não, e detalhe, né? A gente vai ter aquele horário especial de shopping, toda aquela mordomia de shopping do horário, estacionamento e tudo com preço de fábrica. Vou continuar comprando com o mesmo preço bacana de fábrica. Lógico. Gi, hoje tem muitas tecnologias e a Qualax é campeã em tecnologia, né? Vamos falar de algumas que a gente tem aqui nos produtos da Qualax. Cromoterapia, tem o Air Blower, com aquele efeito champanhe, né? Que delícia, que relaxa, né? Tem a cascata, também serve como massagem, né? Essa aqui, esse modelo que a gente tá aqui, é um dos modelos que a gente tem de spa, que tem todas as tecnologias, né? Isso, aqui você encontra jatos direcionais, mini jato, a cromoterapia, o Air Blower, cascata. Além do mais, você pode adquirir também o gabinete, né? Ah, isso é uma coisa bacana que eu queria falar, que é o seguinte, você vem aqui, tanto aqui no estande, aqui no shopping ou lá no showroom na fábrica, aí você adquirindo o seu spa ou a sua banheira, você pode adquirir também aqui com o pessoal da Qualax o gabinete, né? Isso. E aí, em um dia tá tudo instalado? Tudo pronto. Posso usar no mesmo dia? Isso, a gente é um técnico especializado, vai até a sua casa e daí ele orienta qual fica legal pra você, aí no dia a gente vai lá, instala. Não preciso contratar pedreiro, gastar com material, nada. Olha que fantástico! No mesmo dia você já pode estar usando o produto. Legal, aí eu posso agendar pro consultor, antes de eu fazer a compra, eu posso vir aqui e dar uma olhada e tal, qual que eu acho legal, só que aí de repente a gente não tem aquela noção de espaço e tal, aí o consultor vai na minha casa pra analisar tudo isso. Isso, claro. Gente, olha que incrível! Então vem pra Qualax, a gente tá aqui no shopping Prascaba, em frente às lojas americanas, esperando você pra conhecer todos esses produtos de pertinho. Tem o telefone também na fábrica, né? Vamos passar? Isso, é 3424-4416 ou 3424-4413. Gente, eu posso dar uma dica? Você pode colocar tanto na área interna, dentro da sua casa, ou na área externa, tá chegando o inverno, vai ser uma delícia. É a Qualax pra você!